Bairro Cidade Alta Forquilinha, viemos até aqui porque nós fomos chamados pelo Marcelo, tá passando por uma situação difícil, o nosso programa, ele costuma ajudar as pessoas, a gente costuma tentar pelo menos ajudar, e o que acontece o Marcelo vai contar pra gente, essa casa que tá aqui atrás, ela era do Marcelo, o Marcelo é esse moço que tá aqui ao meu lado, que tem filhos que moravam todos eles aqui, inclusive a gente já fez uma entrevista com o Marcelo, em outra oportunidade aqui no programa, porque ele cuida da horta comunitária aqui da Cidade Alta, aqui do outro lado da rua, tem uma horta comunitária, e ele cuida dessa horta aí, o Carioca tá mostrando aí pra você, ele cuida dessa horta aí, e aí ele ficou conhecido, é conhecido aqui no bairro por isso, mas Marcelo, o que houve? Por que te despejaram aqui da residência? Porque veio o oficial de justiça e simplesmente te mandou sair. O oficial de justiça veio, mandou eu sair com quatro filhos, não queria nem saber pra onde eu fosse, dizer ele que ia chegar e ia me pôr pra fora, com quatro filhos. Eu, por minha vez, tô sendo acolhido por um amigo meu, eu e a minha família, entendeu? Porque o nosso prefeito não faz nada, ele só faz em prol da família deles, entendeu? Daí eu tenho quatro filhos, tô necessitando, tô precisando, tô desempregado, a minha mulher tá desempregada, é dona de casa, nós recebemos R$ 286,00 de Bolsa Família, entendeu? Daí vieram aqui e disseram que eu tinha que ir me arrumar. Por quê? Conta pra gente, você comprou de quem essa casa? Eu não comprei da dona a casa, isso eu tenho certeza que não, e eu já sabia que eu não tinha comprado da dona, eu comprei de um terceiro. Mas a dona, Silvia Colonete, foi lá na caixa e disse que eu invadi a casa, com quatro filhos, sendo que eu comprei a casa, entendeu? Onde tá essa burocracia de me tirar da casa. Entendi, porque no papel a casa é dela, então ela foi lá e disse que você invadiu a casa dela. Sim, depois de ter vendido a casa, ela foi lá e disse que eu invadi a casa, com quatro filhos. E por que que ela, nesses anos todos, ela não tava aqui na casa? O filho dela se envolveu com, sei lá, como é que eu vou te dizer, ela não era bem vista aqui no bairro, entendeu? Ela não era bem vista, até então por isso que ela saiu daqui, porque a vizinhança meio que não gostava dela. E agora ela tá querendo de volta ir, e aí você ficou a Vernavius? Agora eu fiquei a Vernavius, a corda arrebenta de um lado mais fraco, com quatro filhos, não tenho pra onde ir, o nosso prefeito e o nosso presidente do bairro estão de braços cruzados, e nós esperamos uma resposta, né? Nós esperamos uma resposta, uma ajuda. Você tá me dizendo que vivem com boas famílias, como é que tá a vida de vocês hoje? Vocês estão morando na casa de um amigo? Estamos morando na casa de um amigo, cara, eu tô até desempregado, eu limpo até fósseis se tiver um serviço pra mim aí, qualquer coisa pra sustentar os meus filhos, entendeu? E não só eu, como tem mais gente na mesma situação, né? Como você tá vendo ali, aquelas pessoas ali estão na mesma situação que eu. É 47 famílias que eles vão chegar, vão botar pra fora de suas casas, sem querer saber pra onde eles vão, entendeu? Daí nós queremos uma resposta do prefeito, entendeu? Porque os terrenos estão nos nomes de outras pessoas que não são as que estão morando. Que não são as que estão morando, de fato, que não precisa, porque se realmente precisasse da casa, eu ia estar na casa que nem eu, entendeu? Com quatro filhos. A preocupação é que todo esse pessoal aí das casas, 40 famílias, sejam despejadas. Sim, eu ainda fui acolhido por um amigo, entendeu? Amigo de anos aqui da família, da minha família. Tenho um pouco de móveis na casa do meu irmão, da casa da minha sogra. Estão me virando, entendeu? Até onde eu tô é ruim de água. Não é fácil de água, porque é aqui embaixo, pertinho, entendeu? A gente não discute a questão legal do negócio. Isso aí é com a justiça, certo? A gente discute a questão do momento, da situação, da ajuda que o Marcelo tá precisando. Ele trouxe a menina, tem mais três filhos na casa dele também. Marcelo, o que você tá precisando da ajuda do povo, né? Que puder realmente te ajudar, estender uma mão pra ti, cesta básica. Você até, a gente tinha combinado aqui um horário, você disse, olha, eu vou chegar um pouquinho depois, porque eu vou lá no Crais tentar uma cesta básica que nós estamos precisando. Então, o que você tá precisando nesse momento, né? Você falou que tá desempregado, quem puder oferecer um emprego. Porque tem tanta gente que não trabalha. Tá querendo trabalhar, só não tem oportunidade. Então, é a tua chance agora. Olha, eu fui lá no Crais, a burocracia foi tanta, eu até te falei que eu ia lá, não logrei êxito. Ninguém me ajudou. Até agora, ninguém me ajudou. Ninguém me estendeu a mão. Eu sou pai de quatro filhos, entendeu? Daí, o que eu mais tô precisando é alimento pra minha família. Alimento em primeiro lugar. Primeiro lugar é o meu filho. O resto, eu e a minha mulher se viremos. Alimento em primeiro lugar. Entendeu? Certo, então. Quem quiser entrar em contato, vai ligar aqui, né? Passa o número aí pro pessoal aí, ô Marcelo. A gente deixa o número na tela. E aí, a galera que quiser ajudar, entra em contato aqui com o Marcelo, né? Questão da justiça, a justiça vai resolver. E ele também, né? Vai atrás dos direitos dele. Agora, no momento, eles estão precisando de ajuda. Existe essa preocupação, né? Da possibilidade de despejo de muitas outras famílias. Que também vieram aqui, que também estão aqui. Essa é a preocupação. Como você está vendo, estão tudo na mesma situação que eu. Tem muitos que não tem nem pra onde ir. Eu ainda fui acolhido por um amigo. Eu volto a dizer, eu fui acolhido por um amigo. Mas tem gente que não tem pra onde ir. Entendeu? E são 47 famílias, eles disseram. Eles disseram só que são 47 famílias. Mas não disseram em hipótese nenhuma onde eles iam colocar essas famílias. Aqui está uma senhora que também está na mesma situação que eu. Deixa eu falar com ela, então. Como é que é o teu nome, amiga? Mariana. Mariana. Mariana, você também está com esse receio de se despejar? Sim. Eu tenho dois filhos pequenos. Não tem pra onde ir. Se eles tirarem a gente, a gente vai pra debaixo da ponte. Por quê? Pra onde que a gente vai? A gente não tem como ir. Falaram que vão tirar a gente e dar pra quem precisa. Então, quer dizer que a gente não precisa? Se a gente está aqui na casa, é pra quê? Então, a gente está com medo, né? Ele também tem quatro filhos. Tudo pequenininho. A gente está com medo, né? Meu marido está até meio que entrando em depressão, porque a gente vai pra onde? Não tem pra onde ir. Meu familiar, minha mãe morreu. Já nem moro mais aqui. Vou pra onde? Não tem como ir. Então, a gente está preocupado de ficar na rua, né? E eu volto a dizer para os nossos governantes aqui, o prefeito, o presidente do bairro, a habitação, o seu Samuel da habitação, entendeu? Já foi explicada a situação. Eles disseram pra nós que não pode fazer nada. Mas uma coisa, eles vão ter, entendeu? Nós não vamos deixar a nossa família desamparada. O que vai acabar a gente fazendo? Botando, armando cabana aqui no meio do campo, aqui, ó. Já que só está servindo pra cavalo comer pasto, que eles não vêm nem enroçar, entendeu? Vai servir pra nossas famílias, porque nós não temos pra onde ir.